Olá pessoal e bem-vindos a essa videoaula de hoje, onde vamos falar um pouco sobre sorvete sem açúcar. Vejo sempre mais frequente que temos muitas perguntas sobre esse assunto, queria um pouco esclarecer alguns pontos sobre esse tipo de sorvete, ok? Lembrando que será um sorvete feito com uma produtora discontinua, com um freezer continuo, ou se fazemos com um freezer continuo, com um overrun entre um 20% e um 40%, ok? Agora, podemos dizer que quando vamos a criar uma reseta de sorvete sem açúcar, além dos parametros que normalmente temos que tomar em conta, isso será um sorvete, então sólidos totais, um pouco de pac, além disso, teremos que tomar em conta também outro fator. Por isso, sabemos muito bem que esses, chamamos de sustitutos dos açúcares, que são carboidratos, chamados de polioides ou polialcooles, chamar como quiser, digamos, eles têm uma contraindicação. Qual é a contraindicação? Que, se usados em grandes quantidades, podem dar flautulência, dor de estômago, dor de barriga, porque é a nível intestinal, não é? A nível estomacal e, em alguns casos, também diarreas. Bom, nesse propósito, eu queria também dizer que, na verdade, eu já vi vários estudos e leí alguns livros sobre alimentação, que podemos dizer que, a esse propósito de falar sobre qual é a quantidade mínima ou máxima que podemos usar, percebi que ainda tem um pouco de confusão nesse assunto, ou seja, posso dizer que cada um fala depois o que quiser. Eu já vi, sei lá, que o maltitol pode ser usado a 100 gramas por quilo, sem problema, e, às vezes, a 20 gramas por quilo. Agora, repito, através de uma pesquisa que eu fiz e uma búsqueda, por exemplo, podemos dizer que o maltitol pode ser usado entre o máximo 40 e 50 gramas, não por quilo, digamos que a assunção máxima por dia pode ser entre 40 e 50 gramas. O sorbitol, por exemplo, entre 5 e 10 gramas, então temos que ter um pouco mais de equitado, e, por exemplo, o resritol não tem contraindicação, outra indicação, digamos, é um desses sustitutos açúcares que podem ser usados em quantidades maiores. Depois teremos, colocaremos nessa reseta, além dos poliois, também outros tipos de carboidratos, sempre carboidratos, mas que não terão, digamos, aquele que é chamado poder glicêmico, ou seja, não elevarão a glicemia depois das pessoas. Por quê? Porque normalmente esses produtos são indicados para quem quer tomar um sorvete e quer consumir poucas calorias, mas, às vezes, também são tomados por pessoas que têm diabetes. Respeito a essa coisa, gostaria de avisar a todo mundo que nunca, nunca falem que seu produto é um produto para diabéticos. Em que sentido, pessoal? Não somos médicos, não podemos dizer, não conhecemos que tipo de diabetes a pessoa tem, se essa pessoa já tomou insulina, não tomou, quantos carboidratos essa pessoa já comeu? Ou seja, se comeu, sei lá, arroz, se já comeu massa, pão, que são carboidratos que aumentam o nível de glicemia no nosso sangue. Por quê? Porque veremos que, ao final, esse tipo de sorvete não é, a gente chama de sem açúcar, mas não é totalmente sem açúcar. Na verdade, a gente deveria falar sem adição de açúcar. É, nos Estados Unidos, por exemplo, a justa nomenclatura desse tipo de sorvete é essa. Ou seja, sem adição de açúcar. Por quê? Porque, por exemplo, agora que vamos fazer um sorvete de morango, teremos os açúcares da fruta. Açúcares da fruta que, mesmo em pequenas quantidades, mas tem um poder glicêmico. Ou seja, aumenta a glicemia da pessoa que tomará esse produto. Depois, bom, se queremos entrar mais no particular, também temos que ver aquela que é chamada carga glicêmica. Ou seja, repito, quanto carboidrato, o metabolismo da pessoa. Repito, é um assunto bem complicado, onde a gente não pode tomar responsabilidade. Por quê? Porque não somos médicos. Então, não podemos falar por um cliente diabético, por exemplo, ah, vai, toma que isso não tem açúcares. Não. Ademais, como sempre falo, seria bom estudar um pouco mais sobre esse assunto. Por quê? Porque quando entra um cliente particular que tem alguma doença particular, temos que dar, de alguma forma, uma resposta. E lembrando que assim teremos assunto também para nossos clientes entender melhor que atrás do balcão, dentro do laboratório, tem um profissional, tem uma pessoa que sabe o que está fazendo, o que está misturando, etc., etc. Na minha opinião, uma das piores respostas que podemos dar para um cliente é quando ele entra e pergunta, sei lá, ah, mas quantas calorias tem nesse sorvete? Não sei. Essa é uma das piores respostas que podemos dar para um cliente, repito. Um não sei eu não gosto. Eu gosto sempre de argumentar minhas respostas e de ajudar o cliente em todos os sentidos. Ok? Agora, como falei no começo, aqui vamos falar também sobre esse poder lançativo que tem esses produtos. Ok? Agora, para fazer essa receita, obviamente sendo um sorvete de morango, começaremos pelo morango. morango fresco, congelado, vocês escolherão, eu colocarei uma quantidade média de 500 gramas. Ok? Aqui tem os valores nutricionais, porque, obviamente, não é que me lembro dos valores nutricionais de cada coisa. Agora, o morango tem um 5% de açúcar, então 25 gramas. Como podem ver, aqui temos já um açúcar. Será o único açúcar que teremos nessa receita, mas mesmo assim tem açúcar. Por isso, a justa nomenclatura para esse tipo de sorvete deveria ser sem adição de açúcar. Depois, sólidos diferentes, não? Eu pulei a fase de proteínas e de gordura. Por quê? Porque sendo um sorvete, nesse caso, não é um objetivo da gente. E nesse caso, em particular, não temos. Se está fazendo, sei lá, um sorvete de abacate, de coco ou de outra coisa, outro tipo de fruta que também tem gordura, aí teria colocado num sólidos diferente essa gordura. Porque, repito, no caso de um sorvete, não será um objetivo, então automaticamente eu tiro da minha tabela. Ok? Agora, sólidos diferentes. O que são sólidos diferentes? São todos aqueles valores nutricionais que temos em um produto que não serão nem açúcares, nem gordura, nem proteínas. Um sal mineral é um sólido diferente. Um... como dizer... Uma fibra é um sólido diferente. Ok? Um carboidrato complexo, por exemplo. Muitas vezes se faz essa confusão entre açúcares e carboidratos complexos. Gente, isso explicamos também nossos cursos e tal. Lembre-se que um açúcar é um carboidrato, mas não necessariamente um carboidrato será um açúcar. Porque depois, a nível metabólico, um carboidrato pode ser transformado em açúcares, é outra questão. Essa é uma questão de calorias, não? Mas a nível técnico, é errado colocar um carboidrato... Por exemplo, se eu coloco aqui dentro uma glucosa ou uma maltodextrini, não será o caso porque estamos fazendo um sorvete sem açúcar, então não podemos colocar esse tipo de carboidratos, porque são carboidratos metabolizados pelo corpo, então tem um índice glicêmico bastante alto. São mais demorados para ser metabolizados, a diferença de um açúcar, mas, ao mesmo tempo, nosso metabolismo funciona que vai cortando as grandes cadeias, criando açúcares simples. Por quê? Porque depois ele precisa da molécula simples, não precisa da molécula grande. Isso demora um pouco mais, mas, mesmo assim, não pode ser colocado nessas receitas. Agora, repito, se eu vou colocar aqui uma glucosa ou uma maltodextrini, na verdade, na coluna dos açúcares, eu deveria colocar só a quantidade de açúcares dentro daquela mistura. Lembrando que quando falamos de xarope de glucosa, líquido em pó, quando falamos de maltodextrini, estamos falando de misturas, não estamos falando de um próprio produto. Aí dentro é uma mistura de vários tipos de carboidratos. Algunos são carboidratos simples, açúcares, e outros são carboidratos complexos, que irão dentro da coluna dos sólidos diferentes. Agora, voltando à nossa receita, vamos ver que o morango tem um 4%. Eu me baseio nas tabelas que se encontram na internet, de valores nutricionais. Um 4% de fibras, fibras, vitaminas, são uma série de coisas. Então, 20 gramas, teremos 20 gramas de sólidos diferentes. Os sólidos totais são a soma dos dois, 45. E depois vamos ver como calcular o pó de um pack de um morango, por exemplo. Ok? Baseado em que? Baseado na quantidade de açúcares. Ela tem 25 gramas de açúcares em 500 gramas. Isso quer dizer que os açúcares da fruta, lembrando que muita gente errando, calcula sempre esses açúcares como se fossem frutosos, mas na verdade, os açúcares da fruta são uma mistura também de frutose, mas também de dextrose. A dextrose é presente em todas as frutas e, dependendo da fruta, às vezes a quantidade de dextrose é bem mais alta da quantidade de frutose. Às vezes temos açúcares, por exemplo. Por exemplo, abacaxi e banana são ricas de açúcares. Então, para, digamos, calcular o poder adossar o poder anticongelante desses tipos de produtos, se faz uma média, ok? O poder adossar eu calculo como se fosse açúcares, ou seja, igual ao peso, 25. O poder anticongelante eu calculo como se fosse um monosaccarideus, ou seja, 1,9 vezes o peso dá em gramas, ok? Então, 25 x 1,9 me dará mais ou menos 47 pontos de poder anticongelante, ok? Assim que temos desenvolvido os valores nutricionais do morango. Vamos balançando a nossa reseta como objeitivo, no? Primeiro o poder anticongelante, solidos e, por último, o poder adossar. Vamos ver. Primeiro o poder anticongelante. O poder anticongelante, por um sorvete com um grande de um 30%, decidiremos trabalhar a uma temperatura, por exemplo, de, colocarei aqui, menos 12, ok? Menos 12 graus centígrados. Então, o nosso poder anticongelante deverá ser de, mais ou menos, nesse caso, que é um sorvete, então aumentaremos a água, temos mais água, colocarei menos sólidos, mais água. O poder anticongelante vamos calcular de 310 pontos, ok? Agora, temos já 47, então temos que tirar desse total esses 47. Ou seja, ainda temos que balancear 47 dá 263. Ou seja, ainda me faltam balancear 263 pontos, ok? Em um sorvete sem açúcar, digamos que normalmente, se fosse um sorvete normal, eu dividiria esse número pelo pac de la sacarose e pelo pac de la dextrose, por exemplo, ou, dependendo do doce que queremos atingir, aumentaria um pouco mais a sacarose e diminuiria um pouco mais a dextrose ou, ao contrário, se quero baixar um pouco do sorvete. Mas, repito, esse é um caso particular. Então, num sorvete sem açúcar, colocarei como primeiro açúcar, maltitol, 150 gramas. Disculpem, falei como primeiro açúcar, mas, na verdade, como primeiro sustituto dos açúcares. Maltitol, agora, o maltitol é um sustituto dos açúcares, tem um poder calorico quase, quase a metade da sacarose, ou seja, um grama de açúcar ou de carboidrato complexo, tipo uma maltodextrini, tipo uma glucosa, tem quatro calorias. Ok? São calculados dessa forma. Um grama de maltitol tem 2,4 calorias. Repito, quase a metade, um pouco mais da metade. Ok? Agora, vamos calculando os valores nutricionais. Não é um açúcar, então, não vai na coluna dos açúcares, calcularemos ele como um sólido diferente. Então, esse é outro caso, eu falei fibras, vitaminas, mas, quando não é um açúcar, colocaremos ele como um sólido diferente, é totalmente sólido, ou seja, na sua composição não tem água, e o poder adossante dele é o 75% do poder adossante do açúcar, ou seja, ele adossa um 25% menos rispetto ao açúcar. Então, 150 multiplicado o 75% me dará 75 mais 37, 75, 112 pontos de poder adossante. O poder antigongelante é igual àquele da sacarose. Por quê? Porque é um disaccarideo, são duas moléculas, o mesmo peso molecular e o mesmo poder anticongelante. Então, 150. Ok? Agora, digamos, você acabou de falar que o maltitol não pode ser consumido máximo 40, 50 gramas por dia. O que quer dizer? Que se o nosso cliente tomará 100 gramas desse produto, 100 gramas, está tomando 15 gramas. Se toma 200 gramas, 30. Se toma 300 gramas, já entra naquela faixa de perigo. É, mas comer 300 gramas de sorvete, já o perigo não será só ter problema com o maltitol, está comendo também muita quantidade de sorvete. Por isso, ao melhor, podemos até aconselhar nosso cliente de tomar ao máximo uns 200 gramas. Ademais, digamos que esse poder laçativo depende de muitas coisas. Depende, por exemplo, se a pessoa já absorviu coisas tipo fibras, que o absorvimento é muito mais lento. Se come 300 gramas tudo de uma vez ou, sei lá, 100 gramas pela manhã, 100 gramas pela tarde e 100 gramas pela noite. Então, terá muito menos problema. Tem pessoas que toleram até mais de 50 gramas. Ou seja, é também uma questão de tolerância. É como quem tem intolerância à lactose. Mesmo intolerante, se toma uma pequena quantidade, não acontece nada. É a mesma idêntica coisa. Dependendo da quantidade que ele toma e da tolerância que essa pessoa tem, pode ter problema ou menos. Então, aqui é a mesma questão. Por que colocamos, de alguma forma, o maltitol, visto que ele tem essa restrição, esse problema? Porque, já comprovado, e se eu já fiz várias provas no meu laboratório, digamos que os polioides mais comuns que encontramos no mercado são maltitol, sorbitol, xilitol e eritritol, ok? O xilitol também tem um índice de tolerância bastante baixo, ou ao nível mais ou menos do maltitol, a diferença do maltitol e o xilitol que tem. Tem um poder adossante igual à saccharose, mas tem um poder anticongelante bastante mais alto. Então, depois teria problema no cálculo. Primeiro problema. Segundo problema. O xilitol é, digamos, entre esses substitutos dos açúcares, é aquele que tem o chamado efeito cooling, que é aquela sensação de frio na boca. Por que o xilitol é muito usado no chiclete? Porque ele dá uma sensação de frescor na boca. Então, no sorvete, que já estamos falando de um produto geralmente frio, é contraindicado usar algo que aumentará essa sensação de frio. Então, esse é o segundo problema. O terceiro problema, que para mim é o mais importante, o maltitol é o único dos substitutos dos açúcares que consegue me dar uma linearidade de sabor e de dulzor. Como a saccharose? É o mais parecido à saccharose. Agora, vocês podem fazer provas. Tirem a saccharose do seu sorvete, balancem, por exemplo, com açúcar invertido e dextrose, mesmo poder anticongelante, mesma quantidade de sólidos, mesmo poder adossante. Verão que o mesmo idêntico sorvete, com características iguais, com a saccharose teremos uma linearidade de sabor e de dulzor mais longa. Com outros tipos de açúcares, e repito, e com outros tipos de adossantes, infelizmente, o nosso sorvete com as mesmas idênticas características terá uma linearidade de sabor e de dulzor bem mais curta. Isso quer dizer que o cliente sentirá, especialmente quem faz isso, a frutose. A frutose dá um pouco de doce e depois, imediatamente, ela desce. Isso é o que fazem também os demais. A eritritola aqui nesse caso também dá um pouco de doce e depois desce. Ou seja, o cliente sentirá um pouco de sabor e imediatamente acabará esse sabor. E isso é contraproduzente para a gente. Por quê? Porque depois o risco será que o sabor do nosso sorvete não será apreciado. Então, por isso, eu gosto de usar o maltrito. Porque a nível, repito, de doce e de linearidade de sabor é aquele que mais se parece a saccharose. Ok? Agora, me faltavam 263, agora está me faltando 113. Como vamos balançar esses 113? Geralmente, eu uso uma mistura entre sorbitol e eritritol. Poderíamos também pensar de usar só eritritol. Visto que não tem contraindicação. Ademais, o poder anticongelante do eritritol é altíssimo. É 2,8 vezes o poder anticongelante da saccharose. Ok? Mas o eritritol também tem um segredo ou contraindicação. Agora, infelizmente, o eritritol tem uma solubilidade muito baixa. O que quer dizer isso? Que quando chegaremos às nossas temperaturas de serviço, onde teremos bastante água congelada, o que acontecerá? Que grande parte do eritritol sairá da solução e não recristaliza. pelo menos, se temos bem estabilizado. Porque depois, para recristalizar, digamos, as moléculas tem que se juntar uma com a outra. A gente aquece, aí o que acontece? Quando aquecemos as moléculas, os cristais, que são formados por milhares de moléculas, uma junto com a outra, se dissolvem. Ou seja, as moléculas se afastam. Mas, repito, quando entramos na fase de congelamento, depois que vamos congelando água, água, água líquida, que vira gelo, quando vira gelo vai jogando fora os açúcares, e o primeiro que joga fora será o eritritol. O que quer dizer? Que se eu coloco ele em muitas quantidades, e calcule um poder anticongelante, por exemplo, de 113, quando chegar em temperatura de serviço, esse poder anticongelante não será verdadeiro. Ou seja, o eritritol se ajuda à solução, e automaticamente o meu serviço terá problemas, ou seja, será duro. Por isso, não podemos exceder no eritritol. No máximo, eu aconselho, no máximo uns 40, 45 gramas por chilo. Ok? Então, eu colocarei eritritol. 40 gramas. Vamos calcular agora os valores nutricionais do eritritol. Falamos que não é um açúcar, então entrará nos sólidos diferentes, 40 gramas de sólidos totais, e depois vamos calcular o pod e o pac deles. O pod do eritritol é um 70% do peso deles, ou seja, ele adossa um 30% ou menos rispeito à saccarosi. Então, 7 por 4, 28. Ok? Quando o poder anticongelante, em vez, já falei, é 2,8 vezes o peso deles. Então, 40 multiplicado por 2,8, me dará 80 mais 32, 108. Chegamos... Chegamos... sim colocar sorbitol a 112. Ok? Me faltavam 113. Praticamente estamos... Nosso poder anticongelante é balanceado. Ok? Agora, adoçante 112, vamos ver. Que é o terceiro objetivo, mas vou dar uma olhada para ver se meus parâmetros estão indo da forma justa. São 28 mais 25, 53, mais 112, 165, digamos, que para um sorbet, ademais um sorbet sem açúcar, ou sem adição de açúcar, é um poder adoçante justo também. Agora, teremos, obviamente, aqui o problema dos sólidos, porque sendo um sorbet de fruta, por lo menos, tentaremos ficar em uma faixa de sólido entre 300 e 350 gramas. Vamos lá. Temos 190, 235. Digamos que, por lo menos, temos que colocar uns 100 gramas de sólidos, chamados também de sólidos inertes. Bom, eu colocarei 50 gramas e 50 gramas, 50 gramas de inulina, é uma fibra vegetal, tem um poder glicêmico muito baixo, e um poder calórico também de uma caloria a cada grama, ou seja, bem mais baixo da sacarose ou de um açúcar normal. A inulina é aconselhada para esse tipo de sorbet, por quê? Porque, além disso, sendo uma fibra, digamos que ela ajuda na... Ajuda não, digamos que ela faz que a absorção do malteto seja mais demorada, então, ajuda nesse sentido, ou seja, ajuda também esse problema de laçativo. Ok? Então, inulina. Na verdade, a inulina tem uma pequena quantidade de frutose na sua composição, é um 8%. Eu vou calcular aqui 4 gramas. Depois, sólidos diferentes, 46, não? Porque é o que falta para chegar a 50. Um pouco de paca. A inulina tem um pouco de paca, sim. Sim, porque tem um pouco de frutose. Agora, digamos que geralmente eu, por uma questão de praticidade, não calculo. Porque são quantidades pequenas. Nesse caso, eu vou calcular para mostrar para vocês. É frutose. Então, pode dar frutose. Mediamente, a frutose tem um pod que não é fixo. Vai entre 130 e 170. Já expliquei isso em outras videoaulas ou em algumas respostas, não me lembro. Então, não vou falar sobre esse assunto. Mais 4. Eu calcularé por 1,5. 6 pontos. E o paca é 1,9 vezes. Ou seja, o mesmo da frutose, que me dará 4,7,6,8. Ok? Então, 6 e 8 pontos. Subi um pouco, mas não é um problema, gente. Não será um problema. Não são 8 pontos que me mudam uma reseta. Agora, vamos lá. Colocaremos polidextrose. A polidextrose. Ok? A polidextrose é uma fibra alimentar, fibra vegetal e fibra alimentar. Mas por que uma se chama fibra alimentar e outra fibra vegetal? A fibra vegetal é uma fibra estrada naturalmente, ou seja, de um produto que existe na natureza. A polidextrose é uma fibra sintetizada. A polidextrose, repito, não existe na natureza. Não existe nenhuma planta, nenhuma árvore, sei lá, fruta, etc. que tem essa molécula, mas ela é sintetizada através de processos químicos. Na verdade, se pega moléculas de dextrose e através de um processo de aquecimento junto com sorbitol e ácido cítrico, eles conseguem que as moléculas de dextrose se juntem de uma determinada forma que depois essas moléculas grandes, podemos dizer que é um polisacarideo, não são metabolizadas pelo corpo humano ou são parcialmente metabolizadas. Por isso também a polidextrose tem uma caloria por cada gramma. Ela também tem um poder lassativo, mas é muito alto. Digamos que a dose aconselhada é 100 gramas diários, ou seja, uma pessoa pode comer até 100 gramas por dia de polidextrose. Isso quer dizer que depois, dentro da nossa receita, visto que temos só 50 gramas, em 1 kg, para chegar a comer 100 gramas, o cliente deveria comer 2 kg de sorvete. Repito, depois o problema não será a polidextrose, mas ter comido 2 kg de sorvete. A polidextrose tem uma pequena parte de sorbitol na sua composição, porque, repito, durante o processo se usa o sorbitol e o ácido cítrico como catalisadores, ele fica na composição. Agora, quanto me parece que é um 10%, me parece, não me lembro bem de cabeça, mas tudo bem. Aqui colocaremos nada de açúcar, 50 gramas de sorvete, porque, repito, não tem nenhum açúcar. Podipac, normalmente... Ah, aqui polidextrose 50 gramas e inulina 50, esqueci. Podipac, normalmente, se calcula, poder adossar um 10% e poder anticongelar um 40%. É bastante... Digamos, já é um poder anticongelante importante, ok? Então, aqui colocarei 5 e aqui 20. Agora, como podem ver, aumentou um pouco, não? É verdade que chegamos a ter 300 e, vamos ver, 100, 140, 290. Temos 335 gramas de sólido, ou seja, entramos na nossa faixa, mas é verdade que, dessa vez, nosso poder anticongelante foi para 338. Isso, já, em uma temperatura de menos dose, pode dar algum problema, pode ficar um pouco molle, ok? Especialmente o morango que sabemos, pelo menos quem trabalha nesse mundo sabe que o morango, quando sai da máquina, toma bastante quantidade de ar. A motivação certa, eu não sei. Muitas vezes me fizeram essa pergunta porque o morango sobe dessa forma, eu acredito que seja por uma característica das fibras do morango. Evidentemente tem uma característica que conseguem chupar bastante água. Agora, então, repito, poderia ser um problema? Sim, então temos que baixar pelo menos de uns 28 pontos. Muito fácil, o que vou fazer? Se lembra que, nos falou, que o poder anticongelante do eritritol é 2,8 vezes o peso dele. Então, quero dizer que se aqui tiramos 10 gramas de eritritol, automaticamente tiraremos 28 pontos daqui, ok? E, automaticamente, isso virará 325. Se queremos, podemos colocar mais 10 gramas de polidextrose para compensar, mas não será um problema. E nosso doce também baixará pouco, de 7 pontos, ok? Então, o eritritol virará 30. Aqui virará tudo 30. 30, opa, 30. Esse virará 21. E aqui 112 menos 28 virará, vamos ver, 74, 94, no, 84, disculpe. 84. Assim que voltamos a 310. Nosso sólido, repito, de 335 viraram 325, mas eu estou na minha faixa. Então, não será um problema. E, vamos ver, o doce, 112, 133, 53, 58, 64, 69. Ou seja, também estamos na faixa de doce que, digamos, é justa para um sorbet de fruta. Ok? Agora, faltarão os dois passos finais, ou seja, uma vez atingidos todos os meus objetivos, vou colocar aqui uma liga neutra. Olha, isso é importante, liga neutra, gente, não tem que ter, tem liga neutra que na sua composição tem dextrose, tem liga neutra que na sua composição tem maltodestrine, por exemplo. Então, evitamos todos esses tipos de liga neutra. Ou usamos uma liga neutra pura, dessas a 3 gramas por chilo, onde não tem outra coisa, ou, se queremos usar outro tipo de liga neutra, cuidado que não tenha dextrose, por exemplo, mesma pequenas quantidades, mas estamos colocando açúcar. Eu colocarei uma liga neutra pura, é um sólido diferente, aumentarão de 3 gramas os sólidos totais, mas eu nem calculo, e, por último, falta água, ou seja, temos que chegar a 1 kg, fecha a nossa receita. 650, 680, 780, 780, não, vamos recalcular, 650, 680, mais 100, 780, 783, então, me faltarão 200 água, 217 gramas, ok? Então, essa é uma receita de morango sem adição de açúcar, porque, como podem ver, tem uma pequena quantidade. A gente está falando de 29 gramas em 1 kg, ou seja, do 0,3%, não chega nem ao 3%, não, porque... Não, desculpa, é do 3%, mentira, 3%, ok? A nível calorífico, quantas calorias tem esse serviço? Queremos calcular o que acha? Vamos ver? Agora, então, açúcares, 25 mais 4, 29, vezes 4, porque cada grama de açúcar tem 4 calorias, me dá 120, 116, então, temos 116 calorias dos açúcares. Depois, aqui, temos que calcular 1 por 1, 150, repito, vezes 2,4, então, são 300, o 40% de 150 dá 300, 340, mais 343, mais ou menos, então, mais 343. Gente, eu estou calculando as calorias em 1 kg, depois transformamos em porção, que pode ser de 100 gramas, de 60, vocês escolhem. Ok? O eritritol, não calculo, praticamente, o eritritol não tem calorias, 0,2 calorias cada 100 gramas, ou seja, nada. Inulina, 1 caloria, então, mais 46, polidextrose, disculpa, mais 50, esse é mais 50, mais 50. Polidextrose, mais 50, porque é 1 caloria cada grama, ok? E liga neutra, essas são fibras, ou as liga neutras, as farinhas, as gomas que estão aí dentro, são fibras que normalmente se calculam, isso. Ok? Se queremos calcular, vamos calcular como 3 calorias, mas, na verdade, não chega nem a 3, porque algumas não são nem metabolizadas. Ok? Agora, sumando tudo, me dá o quê? 116 mais 340, me dá 459, 559, 562. Vamos ver se esqueci algo, calculei... Bom, se queremos calcular a fibra do morango, se queremos... Não, desculpa, essa, a fibra do morango. Colocarei também 20 pontos, digamos, 20 calorias da fibra do morango. Então, 582. Dividido 100, dividido 10, quero dizer que esse sorvete tem 58,2 kilocalorias cada 100 gramas. Ok? Agora, 58,2 kilocalorias cada 100 gramas. São muitas. Se pegamos um sorvete normal, um sorvete, por exemplo, se pegamos um sorvete de morango, normal feito com saccharose, dextrose, etc., etc., terá pelo menos um dobro. Ao redor de 110, 120, depois depende de quantos açúcares usamos, por exemplo. Mas pelo menos um dobro temos. Se vamos pelos cremes, quase triplicamos, tem alguns cremes que chegam a ter 4 vezes esse poder calórico, essas quantidades de calorias. Agora, por exemplo, uma banana, 100 gramas de banana, tem 88 calorias. Isso tem 58. Podemos até usar essa arma pelo nosso marketing, não? Nosso sorvete de morango, sim, adição de açúcar, tem menos calorias, ou tem quase a metade das calorias de uma banana. De 100 gramas de banana, por exemplo. Agora, não me lembro todos os valores nutricionais, mas me parece que, por exemplo, uma banana, uma banana inteira, de um tamanho mais ou menos de 120, 130 gramas, chega até quase, não, desculpa, uma banana que chega a quase uns 200 gramas, chega até 130, 140 calorias, uma banana. Essa banana grande, não dessas pequenas. Então, como podem ver, temos um sorvete com uma quantidade de calorias muito baixa. Açúcares, repito, só 3%, o resto, podemos dizer que é sem açúcar. Ok? Bom, espero que essa aula tenha servido e esclarecido as suas dúvidas. Como podem ver, esse é um mundo afascinante. Já falei, não só disso, mas de muitas outras coisas que não acabam nunca. Tem sempre mais para aprender e para se melhorar, se aprimorar e criar receitas novas e coisas particulares. Então, os vejo nos próximos vídeos, nas próximas vídeo-aulas. Espero que todos vocês curtam nossa página do YouTube, aqui embaixo. E, bom, assistam nossos vídeos nos nossos canais, Instagram, YouTube, e sigam, sigam a gente, sigam seguindo a gente. Que sempre mais vamos dar coisas que sirvam para a nossa cultura sorveteira. Ok? Tchau, pessoal.